Oh menina, parece ríndia Yanomami, seu cabelo preto breu Simula um toque que desabroche Esse teu caço mastigado pelo meu Se quer tamanha eu vou despirar Me afogar a calma, salivando o beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Oh menina, parece ríndia Yanomami, seu cabelo preto breu Simula um toque que desabroche Esse teu caço mastigado pelo meu Se quer tamanha eu vou despirar Me afogar a calma, salivando o beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Venha sem chão Me ensina a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja que me faz ficar bem mais Oh menina, parece ríndia Yanomami, seu cabelo preto breu Simula um toque e desabroche Esse teu caço mastigado pelo meu Se quer tamanha eu vou despirar Me afogar a calma, salivando o beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Venha sem chão Me ensina a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja que me faz ficar bem mais Se quer tamanha eu vou despirar Me afogar a calma, salivando o beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Se quer tamanha eu vou despirar Me afogar a calma, salivando o beijo teu Siga a seta e diga que sou seu 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 Mar этот